E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Como vocês estão após mais uma derrota do São Paulo, eu não estou nada bem não, né? Ainda mais como foi o jogo de ontem, placar a favor e tomar dois gols, né? Em falhas visíveis da defesa. Vou repercutir essa derrota aí, a coletiva do Sene, comentar as declarações dele, que tem muita coisa aí que não está batendo. Uma boa notícia aí após as falhas de ontem, né? O zagueiro acertou o salário com o tricolor. Vou comentar durante o vídeo, aguarde um pouquinho. E Vitinho pode estar de saída mesmo, né? Ele pediu uma grana alta para o São Paulo aí, né? E o São Paulo está achando muito difícil a renovação, tá? E meu nome é Seiji, eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. Retornando aqui, meus amigos e minhas amigas, né? Para esse vídeo aí de a gente comentar mais sobre o jogo de ontem, né? Essa derrota aí, né? Não dá nem para acreditar, né? O jogo de ontem ainda está bem vivo na minha mente, né? Não consigo me conformar que... Como que o time conseguiu virar o placar, né? E deixou ainda o Bragantino fazer dois gols. Não dá para conformar mesmo, né? Ainda bem que não tem jogo nesse final de semana, né? Dá para recuperar o BAC até a quarta, né? Que é o próximo jogo de São Paulo contra o Santander. Porque vem outra pancada aí, gente. Pode esperar, né? Enquanto o Senna não enxergar que precisa mudar o time. Entender a situação atual da equipe. A situação atual do clube, né? Agora não precisa de espetáculo, né? Jogar bonito, né? Isso já ficou em segundo plano. São Paulo tem que ganhar. Tem que ganhar os três pontos. E a melhor forma... Não tem outra solução. É jogar feio mesmo. Jogar com uma bola. Jogar fechado. Né? E ele tem que entender que... Não adianta o time fazer três gols e tomar quatro. Não resolve nada na nossa vida. Né? Fazer o feijão com arroz. Fazer o básico. Né? E começando por mudar o goleiro, né? Já Andrei de titular já. Volpe não dá mais. Né? Tá? Depois do jogo... Né? Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra engolir mais não, né? Tá? Mas a gente fala mais pra frente isso aí, né? Gente, né? Já peço aí, se você estiver gostando aí, né? Deixa um like. Né? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Né? Acione o sininho pra novas notificações. Tá bom? Dá essa força aí pra gente. Tá bom? Vou comentar a entrevista aí do Senna, né? Ele disse que o São Paulo foi superior ao adversário. Que poderia, após a virada, né? Fazer quatro, cinco. E que o time sofre com bolas alçadas na área. Né? Não... É... Minha visão é totalmente errada disso. É... Totalmente contrária disso. Né? O Bragantino também poderia ter feito mais, né? Não entendo onde ele viu superioridade do São Paulo no jogo. Tá certo. Uns 10, 15 minutos ali do segundo tempo. São Paulo, né? Que fez os dois gols. Né? O Kaleri teve outra chance lá. Mas, no resto do jogo, o Bragantino foi bem melhor. Né? E... Os quatro gols que o São Paulo tomou, foi tudo jogado por baixo. Né? É... O São Paulo sofre por cima, sofre por baixo. O problema é a marcação. Marcação frouxa. Né? Os jogadores não combatem. Né? Né? Você vê que eles ficam olhando, né? O Rodrigo Nestor ontem é o... É o exemplo, né? Mor desse... Desse esquema do Rogério. Né? E... Né? Não entendo que essa obsessão dele por jogador alto. Né? Não sei. Mas eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso também. Tá? Ele comentou sobre a substituição do Igor Gomes, né? Que ele achou que ele... Que ele aguentaria 45 minutos. Mesmo... Após ter Covid, né? Mas... Durante ali o segundo tempo, né? Que o... O Igor Gomes tava jogando. Ele notou que errou nessa avaliação aí. E... Achou... Mais prudente... É... Retirar o Igor Gomes do... Do jogo. Né? Mas o Igor Gomes não é a solução do São Paulo, né gente? Né? Eu só falo isso. Né? Não... Né? Já de tempos não tá acrescentando nada, né? Tá? E... Vou colocar um trecho da fala dele aqui. E na volta eu comento sobre... Sobre isso. Olha, a primeira que é a equipe nitidamente ofensiva foi a nossa. Que controlou o jogo e que teve muito mais oportunidades. E é uma equipe que tem coragem de jogar contra outras equipes ofensivas. Isso é um ponto positivo. É uma equipe que... Que arrisca vencer jogos. E, consequentemente, ocorre também de perder partidas como foi a de hoje. Mas marcou três gols. Esse é o lado positivo. E os gols que nós sofremos não foram nem de jogada trabalhada do Bragantino, não. Foram muito, repito, muito mais por erros. De falta de uma avaliação melhor da jogada. De não ter pressa, às vezes, pra ligar uma bola à frente. E ter um pouquinho mais de calma. Esperar o time sair. Pra estar um pouquinho melhor posicionado. Foi muito mais disso do que um envolvimento do Bragantino em matéria de construção de jogo. Então, nesse sentido, é o lado positivo que a gente vê. Fazer três gols e perder mais um caminhão de gols que nós perdemos. E, de negativo, é que a gente tem que ter uma compactação melhor, um pouquinho mais de calma. E escolher melhor as jogadas. Mas, repito, o time competiu bem no dia de hoje. Voltando aqui, meus amigos. Pergunto, qual jogo que ele viu? O Bragantino não trabalhou as chances que teve? Como que não trabalhou? O primeiro gol, sim, foi uma falha individual do Miranda, né? Mas, culpo mais aquela saídinha, né? Que fica trocando aquele espaço na defesa, né? A marcação sobe ali, né? Mas, outros gols foram bem tramados pelo Bragantino, né? E o São Paulo não teve capacidade de parar as jogadas, né? Você pode ver ali o segundo, o terceiro gol, né? Toques rápidos ali do Bragantino. Como que não trabalhou a bola? Não trabalhou as chances? É totalmente equivocado essa visão do Rogério, né? Ele insiste em falar sobre as estaturas dos jogadores. Porque o quarto gol do Bragantino foi de cruzamento. Pra mim, foi mais um lançamento. O Gabriel Novaes ali, ele tocou na bola ali, quase rente a grama, né? Nem de cabeça, não foi, né? É falha de posicionamento. Nesse gol, a estatura não influenciou em nada, né? E até a estatura não teve influência. Essa visão errónea do Rogério, não estou conseguindo entender o que ele está enxergando, na verdade, né? Ele disse que é uma coisa que eu concordo com ele, né? Ele disse que seria melhor ter colocado os meninos que disputaram a Copinha nos dois primeiros jogos, né? Mas pelo regulamento do Paulistão é complicado fazer isso, né? A Federação Paulista não gosta muito disso, né? Os outros estaduais é mais fácil, né? Os outros estaduais. Concordo, concordo com isso. Mas no início poderia ter usado a garotada aí mesmo. Mas tem que ter conversado antes, né? Quando está redigindo o regulamento e tudo, né? Agora não adianta reclamar, né? Mas me assusta muito essa leitura de jogo dele totalmente equivocada. Não concordo, não consigo ver o que ele está vendo, né? O time até pode ter jogado melhor em relação aos dois primeiros jogos, né? Mas nada excepcional, não. E com essas palavras dele, não vejo chance de nenhuma melhora no time, gente. Tá? E infelizmente não vejo uma luz no fim do turno, não. Ele está vendo umas coisas assim que eu não consigo enxergar, né? Comentem aí o que vocês acharam dessa entrevista do CNI, tá? Se é que eu que estou errado, né? Não estou entendendo essa visão dele, né? Eu tenho que trocar meu óculos, não estou vendo, né? Mas comentem aí, tá bom? O São Paulo, mudando de assunto. O São Paulo acertou os valores salariais com o Zagueiro e o William Rocha. Uma boa notícia, né? Depois do jogo de ontem. O jogador está muito afim de retornar ao Brasil e defender o Tricolor, né? Isso pode ajudar muito na negociação, né? A proposta pelo empréstimo com opção de compra, já em dezembro, né? Foi enviado oficialmente. Agora a diretoria aguarda a resposta, né? Do Portimonense. Os dois clubes têm uma boa relação, né? Já fizeram negócio junto, de empréstimos, tudo, né? E agora esperar o desfecho dessa negociação, né? As informações vou passando por aqui, né? Qualquer novidade, tá? Por isso se inscreva, né? Acione o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá? E a diretoria Tricolor já dá como certa a saída do Vitinho. Ele recebeu o propósito de dois clubes aí. Uma é do Oriente Médio, né? A outra não se sabe de onde é, mas os nomes dos clubes não foram informados, estão em sigilo. E a renovação que o São Paulo buscava ficou mais difícil, né? Ele tem contrato até junho. E se não renovar, vai ficar treinando em cutia lá separado, né? Eu não confirmo essa informação aí, mas o que eu fiquei sabendo é que o empresário dele pediu 300 mil reais de salário por mês. Né? Sem comentários, né? Ele é uma boa promessa. Achei que fez uma boa copinha. Mas não é nada no futebol ainda, né? E já está se achando, né? É um problema de muitos jogadores aí. É mais um jogador aí que deve sumir aí pelo mundo, né? Vai ganhar uma grana boa ou vai? Vai ganhar, né? Mas vai ser irrelevante no mundo de futebol, né? Mas muitas vezes a culpa do jogador está em entregar seu futuro totalmente na mão dos empresários, né? E os empresários visam o lucro, né? Não que isso seja errado, né? Mas os jogadores acabam acatando fielmente o que os empresários decidem, né? E aí o jogador fica na mão totalmente dessas pessoas. E muitas vezes o que eles escolhem não seria o melhor para o jogador, né? Tá? Mas quem sou eu, né? Para ficar influenciando os jogadores aí, né? Mas se eu pudesse, né? Se eu tivesse o meu filho, né? Que ainda é criança. Se ele um dia se tornar jogador de futebol, né? Teria uma orientação totalmente diferente para ele, né? Tá? Gente, vou finalizando aqui, né? Repetindo mais uma vez essa visão do Rogério aí, né? Totalmente diferente do que eu vejo, né? E também é isso aí. Não vejo solução, né? Tô me inclinando ali para achar que é a melhor solução, a saída dele. Depois dessa entrevista aí, né? As outras também não foram totalmente nesse estilo, né? Mas esse me deixou mais preocupado, né? Não consigo ver melhora no time aí, do jeito que ele tá falando, né? Tá? E tô me inclinando mesmo, né? Para uma demissão dele aí, né? Mas ainda... Vamos ver, né? Próximo jogo, né? Mas, né? Como o time não tem um rumo agora para melhorar, né? A queda dele é iminente, né? Tá? Gente, peço um like aí, se vocês gostaram. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Dê essa força aí para a gente, tá? E agradeço de coração quem assistiu aí. Tá? Obrigado mesmo, tá? E a gente volta amanhã aí, né? Com mais notícias, mais informações. E a gente desabafar um pouco, né? Porque a gente tem sofrido muito aí, né? Nesses anos aí. E quando a gente acha que vai ter melhora, não tem, né? Tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.